Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do tio pai, meu nome é Gabriel Fernandão, eu tô no canal do Matu Bom, bom, pronto pra assistir a segunda, calma aí, você ainda não assistiu a primeira parte Inspira fundo, Gabriel, a primeira parte tá aqui no meu canal, caso o contrário vá ao canal do Matu Por favor, não vamos aqui usar ladainha dizendo, não, 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 é só um vídeo E eu e você só viu muito bem que ele traz muito bem os conteúdos dele, né? Muito obrigado por me ouvir Fala pessoal, vamos continuar aqui o nosso resumão de Demon Slayer Hoje falando do Arco do Tenho e do Infinito, Arco que primeiramente foi adaptado em um filme lá em 2020 E que nesse ano virou um anime de sete episódios pra dar aquela relembrada na galera antes da estreia da nova temporada E veja só, é exatamente isso que iremos fazer agora, após o nosso resumão lá da primeira temporada Tá, tá bom, não deveria rear de... Coríntia Espera Menino banhato, precisado, meu Deus Adeus, soldado Mas sem dúvida nenhuma, o que eu giro é a grande estrela desse arco Chorrasco Mas chega de enrolação porque vocês sabem que eu não gosto não E vamos logo ao nosso resumão de Demon Slayer, Vulgo Os caça, capeta, capiroto, cabrum, coisa ruim, cojo, cujo, demônio... Obrigado editor, editor Obrigado editor Como eu já disse, os nossos protagonistas também embarcam no trem do infinito Porém, quando eles entram, acabam cruzando com o grande destaque desse arco Ah papai Tá Já morreu, caralho Tudo bem, eu adoto você Não é esse o problema senhor Sim, o nosso menino Rei Goku é meio energético De longe é um dos Hashiras mais carismáticos de todos Já começamos o arco sabendo que ele é muito fã de comida E come, pra caralho É um gostoso Assim que degusta de um prato E pela sua capa de Hashira Também parece ser um grande fã Do Naruto Hum, meu Deus Ei, 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 ei Essa comparação não, não, não Isso não é bom Por favor, meu Deus Ah, por isso é que ele no que Tem o que da aldeia oculta na folhagem e na capa Se eu entendi agora Ah, e ele também fala com o capes lock ligado toda hora Então já vai se acostumando que o cara é escandaloso Porém, assim que o cobrador do trem Chega até eles e marca as suas passagens Tá fudido, irmão O nosso protagonista acorda na sua casa Juntamente com a sua família Viva, meus amigos Não apenas isso Vemos o Rei Goku treinando com seu irmão mais novo O Zenitsu em um encontro com a Nezuko O Inozuki partindo pra um confronto Contra o trem do infinito Ali que Theorison canta na última abertura de Shingeki Sonho Exato Tudo isso O primeiro a perceber isso e a conseguir sair do sonho É o Tanjiro Que parte atrás do Oni que está fazendo todos dormirem E deixa a Nezuko rebaixada cuidando dos outros que ainda não despertaram Acontece que o Oni que está causando todo esse problema É aquele Oni que acabamos de conhecer no final do resumão passado Lembra? Do único Luz que o Musan deixou vivo Aparentemente É, deixou vivo pra quê? Pra quê? Diz lá Sim Pra vir cobrar Do nosso menino Não faz mal Não faz mal Não está entendendo nada Nada é impossível O Luz inferior O Luz inferior solta uma sequência de ataques que fazem o Tanjiro cair em um sonho profundo Só para alguns segundos depois O protagonista despertar totalmente lúcido Essa cena é bem foda Porque o método que o Tanjiro usa pra acordar dos sonhos É o de tirar a própria vida É porra Então uma vez que o protagonista caia no sonho Ele se mata Ele precisava rapidamente ali juntar forças Pra cometer um ato tão insano Não sei vocês Mas isso chama-se paralisia do sono Eu tenho essa porcaria sempre Eu fico muito frustrado comigo mesmo Só depois eu Eu descobri que é paralisia do sono Porque quando eu estava ali Facebook Sempre o maldito Facebook Que era um capeta Que te pegava Não sei lá o quê Te amarrava Era alguém que te pegava no sono É mentira Chama-se paralisia do sono Isso é por quê? Porque Algumas partes do teu corpo despertaram Só que o cérebro Precisa ir naquela conexão Tipo Como se fosse o computador Tudo bem? Algumas partes estão ligadas Mas o cérebro não Então ele precisa Conectar tudo E só depois você despertar Então parem de pensar Que é alguém que está te pegando durante o sono Ok? Chama-se apenas paralisia do sono Caso contrário Pesquise aí no No Google Que ele já nos ensinou de tudo um pouco Até beijar a mulher Até que o homem fica tão desesperado Que ele decide apelar Para não tentar mais colocar o protagonista No seu maior sonho Mas sim No seu pior pesadelo Hã? Hã? Porra Porra Mas como vimos na primeira parte do nosso resumão Ainda bem que você se vingou Vral Porque ninguém pode brincar com família Família É importante Se o Tanjiro capotar o One Com a trilha sonora foda de fundo Pode ter certeza que algo anticlimático irá vir logo em seguida Novamente após ter cortado a cabeça de um Lu inferior O protagonista acaba descobrindo que todo esse tempo O verdadeiro corpo do One Havia se tornado o Ten inteiro Meus amigos Ai papai do céu One do Ten One do Ten Sem nenhuma dúvida O One do Ten é uma das coisas mais horripilantes dos animes Esses tentáculos 3D E são capazes de dar calafrios Até pro estúdio mapa Pra você ter ideia Seu cu E agora Podendo estar em qualquer um dos vagões do trem O Lu inferior parte Pra agarrar todos os duzentos passageiros E sugar o seu sangue Ninguém toca na minha mina Nosso tem mais protagonistas Despertam do Genjutsu do One lá Fazendo com que o Tanjiro receba o auxílio do Pikachu E do Javalila Quer dizer Que falta de respeito esse Não apenas eles Ai que delícia sinta esse Ken inteirinho Com o meu cortinho Não é uma vergonha para um Hashira dormir em serviço Espero que é isso esquentando aqui embaixo Se tiver um buraco aqui Eu vou me enfiar nele Não gostei dessa piada não Não gostei Com que o Genjutsu despertado Ele decide que irá cuidar de 5 vagões do Ten Enquanto a Nezuko e o Zen Cuidam dos outros 3 E enquanto isso O Tanjiro e o Nozuki partem para um 2x1 épico Contra o trem do infinito Essa cena é bem foda Porque o One simplesmente brota vários olhos pelo trem E o protagonista acaba tendo que cometer aquele ato insano A cada segundo Tanto que o Nozuki chega a salvar ele no último momento Pois o Tanjiro já estava tanto naquela de ir para o sonho Para a realidade Para o sonho para a realidade Que ele já estava tentando tirar a própria vida acordado Aí o Nozuki não fica no Genjutsu lá O cara é bravo O cara usa uma máscara para lutar Quem fez isso sou o Obito Que eu conheço Mas quem usa máscara Os caras que usam máscara em anime são foda Não sabia para que lado ele estava voando por causa da máscara de javali E dessa forma em uma investida totalmente em foda O Nozuki vai cortando os olhos do ônibus E o Brau, Brau, Brau Finaliza o último lua inferior Usando mais uma forma da dança do Deus do Fogo O Céu Azul E mesmo com o trem descarregando e causando a grande destruição O nosso querido Arrangeiro do Fogo Consegue impedir que todos os passageiros morressem Fechemos o Mateus Não É o que mais queríamos acreditar, menino Ban Pois logo após um breve momento de sossego Uma figura inesperada surge da fumaça O Brau, Papai E enquanto o Rei Goku se arma já reconhecendo aquela figura O nosso protagonista não consegue acreditar Que após tanto sofrimento para derrotar aquele lua inferior Ainda teria mais uma luta Surgiu na frente deles Um fodendo lua superior Tá na hora da batalha, Papai Sim, meus amigos, pela primeira vez no anime Tivemos um dos ônibus mais poderosos A terceira lua superior Sim, um daqueles seis ônibus lendários lá Que batem de frente com os mais poderosos Hashiras Ele inicialmente tenta E sem falar que só é a terceira Tem os outros mais poderosos ainda Ai, Papai do Céu Só que ele é bom Ele se recompone Volta a crescer O Oni se apresenta como Akasa E ele mostra ter uma grande expectativa na força do Kyojiro Tanto que ele insiste Mas tipo, ele insiste pra cá E sabe? Para que o rasteiro das chamas se torne o Oni Vire o Oni, Kyojiro Não! Vire o Oni, Kyojiro A massa começa a se dissipar O vencedor da luta já podia ser visto Tanjiro e Inozuki ficam paralisados com aquele resultado E quem não consegue acreditar nele É o próprio Akasa Vocês já notaram que ele é um Oni bem diferenciado dos demais, né? Um Oni que tem mais amor pelas lutas do que em devorar pessoas E ele vê no Kyojiro Um grande rival pra ter por toda a eternidade Vamos, Kyojiro Por favor Reaja Se torne um Oni É o que? De repente Em meio às palavras do Akasa O Kyojiro tem uma antiga lembrança da sua mãe Ela parecia Caramba Quando acontece esse tipo de coisa em anime Eu fico mesmo, sei lá, mano Não se brinca com a mama Mama é algo sagrado Ah Sua mãe é bem debilitada na saúde Meu Deus, que dejavô com o vídeo passado Kyojiro, você sabe por que nasceu mais forte que os outros? Não Pra proteger Não sei, manhinha Fala baixo, peço Quer terminar de matar sua mãe? Kyojiro Nunca use seu poder para machucar os outros Vira o Oni Cala a boca, caralho Sim, mesmo totalmente quebrado O racheiro do fogo segura o Oni com o resto de suas forças Com esperança de levar o demônio juntamente com ele Com a ajuda dos primeiros raios solares Era o Oni forçando ao máximo pra Kyojiro largar ele O Tanjiro correndo pra pegar a katana dele Pra cortar o pesco do Oni O Inozuki nevou sem saber o que fazer E eu também sem saber o que fazer Ele pelo menos tinha que reagir, cara Mas não reagiu Vamos Segura Até que por fim A casa totalmente num cagaço Se livra dos próprios membros Que segurava Que segurava E vaza mil pela floresta Fugindo Seu covarde Seu covarde Seu covarde Foi Foi E com essa marca derrota Me despeço de vocês do arco Do trem do infinito Muito obrigado a quem veio dar uma relembrada no anime por aqui Eu sei que não teremos nosso querido Pilar do fogo ao nosso lado Mas veja só, já temos uma nova temporada sendo lançada Será que daremos o troco nos lua superiores Vamos dar porra Assistindo Da Luz Vermelha, caralho Obrigado, fanarts Ai, caramba, as capeta Ei, ei, eu não te chamei aqui, seu desgraçado